Salve, salve, gurizada! Começando mais um videozão aí no canal. Mais um videozão diferente hoje, rapaziada. Estamos com as motocas aí, ó. Cara, olha o desafio que nós temos a ir pra frente, cara. Uma baguala, subidona, galera. Da onde se tiram essas ideias, homem do céu? Fazendo nada, né? Folga, né? Outro de férias. Cara, se liga, o que nós íamos inventar, rapaziada. Ali pra cima tem uma casa abandonada que eu já tentei vir gravar vocês uma vez. Não achamos a casa. Por que nós não achamos? Veja a dificuldade, cara. Ontem choveu o dia inteiro, cara. E olha a lama que tá, cara. Cara, nós não íamos conseguir subir isso. Canal Alisson, sem chance, cara. Nem trator não sobe, homem. Cara, não sobe, não sobe, cara. Cara, se vocês querem ver a cagada, se liga o que nós íamos tentar inventar, rapaziada. Tentar subir essa porra ali, ó. Não vai, ó. Aquilo é ditado, eu sou trilheiro. Sou trilheiro. Cara, não vai dar boa esse vídeo, rapaziada. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa o likezão. Se o trator sobe, eu também sobo. Se esse trator sobe. Cara, se liga a ideia do vídeo, ó. Já gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo e manda pro trilheiro pra ver se ele vai de 150 igual a nós. Cara, vamos... Vamos meter a cara, rapaziada. Vai dar merda, vai. Porque, cara, meus pneus tão uma bosta, cara. Vai dar ruim esse vídeo. Meu Deus. Lembrando, o Wallace tá com a GoPro ali. Umas takes, vou fazer com a GoPro ali. Qualquer coisa, eu filmo com o celular também um pouco. Vamos começar, Aventura? Partiu. Põe pra filmar aí. Vamos tentar o primeiro tomo que cair. Lembrando, o primeiro que cair, trava, congela. Pra outro pegar o celular e gravar. É pra... Ó, rapaziada, já viemos com a roupa toda lasqueada. E pra quem não já sabia que ia dar ruim esse vídeo. Acompanha o videozão aí, que vai tá top demais. Partiu. Rapaziada, mudamos de ideia. Vou gravar o Wallace subindo primeiro. Aí depois eu gravo. Cara, não vai dar ruim, cara. Não vai. Quer dizer, vai dar ruim. Veja isso aqui, rapaziada. Não sei se no via de ir na câmera dá pra vocês terem noção. Eu com o chinelo aqui, ó. Eu tô afundando, cara. E o Jorge tá esperando o Wallace vindo, ó. Pra eu filmar pra vocês ele subindo primeiro. Cara, vai dar merda, mano. Vai dar merda, rapaziada. Pode vir. Cara, vai dar muito ruim esse vídeo, cara. E veio. Ai, meu Deus do céu. Lá vem o Marques. Oi. Devagar. Oi. Ih, ficou. Tá me lavando, meu amigo. Ih, ficou. Não tem perigo que você vai subir, homi. Cara do céu, hein. Fique aí, jovem. Eu vou tentar subir. Sem chance, cara. O pneu. Cara do céu. O desafio agora é eu passar a você. Viu? Filho que eu vim da lá agora. Quer meu capacete ou não? Dá, hein. Lá vai vir ele, rapaziada. Vai... Vai começar. Tá muito ruim. Dá um barro pra caralho. Lembrando, dá um barro pra porra. Liso. Ai. 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 Ai que vai. Ai que vai. rapaziada, não vai, mano, olha o rastro não vai, né, velho não vai, mano, não vai olha aqui, olha a posta mas olha, se eu passo daqui, aqui eu nunca mais subi, ó viu, se vir por aqui, sabe, ó rapaziada, agora a meta é nós tentar subir até lá em cima rapaziada aí nós já o Cleverson já subiu lá agora eu vou vou tentar pegar a minha lá pra nós subir lembrando, ó pra descer pra descer vai ser mais foda ainda mas olha o tamanho das valetas aqui, velho olha isso aqui uma já foi, hein aí, rapaziada já estamos com os tênis do outro lado, hein vamos tentar subir a minha agora aí, ó barro pra porra, hein um dia nós tem que comprar uma motão de trilha pra nós ó, tira o chapéu pra quem faz trilha, cara cansa pra caramba eu já cansei, velho a minha vai ser mais foda, tá com os pneus careca pra caralho vai dançando, vai dançando vai dançando rapaziada, nós vamos tentar subir aqui, já voltamos suba dá pra subir, suba vai que vai, vai, acelera vai que vai ó, asqueira, mano que tesão, cara cara, olha a subidão mano tô até sem ar aqui quero ver os tombos agora agora é parte dos tombos, rapaziada agora é pra descer nós fomos até lá no no pedágio, lá em cima dá um rolê, lá pra lá tá bem de boa pertinho do rei bastão é o crítico foi aqui, rapaziada aqui é a parte mais meu carai tem que pra descer, meu pneu careca não vai segurar pneu careca vai segurar só na queda qualquer coisa, você jogue rapaziada agora o Alas vai descer primeiro eu vou gravar ele cara, eu acho que pra descer é pior, rapaziada não tem porque é muito liso, cara é muito liso você vai frear, ele lisa, né não sei se por vídeo vocês estão tendo noção mas tipo, cara aqui, ó tá ligado? aqui e aqui são um buraco, rapaziada buraco enorme, sabe? no vídeo não dá pra ter tanta noção mas vamos ver se o Alas vai vir bonito vou ficar mais aqui, ó se maluco vai me atropelar a hora que quiser pode vir aí depois, rapaziada nós vamos tentar subir de lá, mas embaladão tá ligado? posso estar filmando pra mato vamos tentar subir de lá, rapaziada lá tipo, embaladão, tá ligado? vamos tentar subir embaladão vamos ver o que vai dar aí, ó cara rolezão de 150 150, veja, ó sei que nem os 150 tem vontade de fazer trilha meta, cara olha, rapaziada se liga na floreada, cara embalado, embalado mentira, não embala que você não para ah, marcou, velho aceleram, velho cara, se não... tira o pé do chão na descida, cara, fica cara, eu vou vir embaladão cara, é muito liso, rapaziada tem que ir com os pés no chão, rapaziada não adianta eu vou tentar ir sim os pés no chão mas vai dar ruim, cara ah, foi-se embora ali já tá de boa deixa eu dar um zoom pra vocês ir cara, mas pensa que divertido que é, rapaziada você tá doido é muito top veja aí, ó ó, a mantinha sofre, cara a mantinha sofre foi-se embora foi coitado da moto, marcou, velho rapaziada, eu vou estar tremendo, mano tá vindo aí, rapaziada a moto vem dançando quer ver o... tá indo aqui pra não me atropelar se acertou, se acertou vou embora, rapaziada isso aí ah, marcou, velho ah, marcou, velho então, rapaziada o videozão foi esse, ó vamos cara, cansa rapaziada, cansa tira o chapéu pra quem pra quem é trilheiro e é isso aí, rapaziada o videozão foi esse aí, ó espero que vocês tenham é espero que vocês tenham gostado e rapaziada o videozão se vocês quiserem mais conteúdo tudo, veja como ficou minha moto, cara se vocês quiserem mais conteúdo igual esse, ó deixa o likezão se inscreva no canal que eu vou estar trazendo comenta aí, rapaziada nós podemos fazer mais floreadona mais tomba pra se divertir mesmo, beleza? então é isso aí, rapaziada fodeu fodeu, panazinho vamo embora, veja, ó meu cara caneca, véi mas é isso aí, rapaziada videozão foi esse vamos subir mais uma vez com as motos mas essa aí vai sair lá no Instagram então, já segue nós lá no Instagram o Aros Aros o canal e segue eu lá ficou lá com essa vez finalizinho, meteu me subiu lá pra cima beleza? então é isso aí videozão foi esse espero vocês no próximo vídeo deixa o like se inscreva no canal tamo junto, falou comenta o que acharam do vídeo até mais, falou fui